Você me pediu todo o meu amor e eu, iludido, entreguei a você. Você me pediu e eu não sei porquê, só se foi pra me fazer sofrer. E agora se esqueceu. Olha, meu bem, você vai chorar como agora choro eu. Você me pediu todo o meu amor e eu, iludido, entreguei a você. E agora se esqueceu. 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 E agora se esqueceu.